Polícia de Lockport, armazenamento de provas. Eu tô com um boneco, vê se não esquece a grana. Eu tô com um boneco, vê se não esquece a grana. Eu tô com um boneco, vê se não esquece a grana. Eu tô com um boneco, vê se não esquece a grana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.